200 quilos de cocaína foram apreendidos durante uma operação da polícia civil. A droga veio da Colômbia e seria enviada aqui da capital para outros estados do país. A apreensão aconteceu nesta madrugada no ramal do Brasileirinho, zona leste de Manaus. A polícia civil chegou até o local após investigações e várias denúncias. Conseguimos descobrir que três indivíduos estavam descarregando essa droga lá no ramal do Brasileirinho, próximo ao Matadouro. E aí nós nos deslocamos até lá, nas viaturas, e conseguimos chegar até eles, mas eles fugiram pelo rio. Com os motores rabetas, eles conseguiram fugir, levando uma parte da droga. E essa outra parte é a que foi apreendida, que já estava em terra. Foram apreendidos 200 quilos de cocaína que vieram da região da Tríplice Fronteira. As embalagens apresentam duas marcas diferentes. Segundo a polícia civil, essa é uma tática muito usada pelos narcotraficantes para tentar diminuir o prejuízo. Eles colocam as marcas em tabletes diferentes, o que indica que os carregamentos pertencem a diferentes proprietários. Sendo assim, no caso de uma apreensão, nem todo mundo perde totalmente as drogas. Esse já é o modo desoperante dele, né? Eles utilizam de consórcio. São vários donos de várias drogas, e aí desce essa grande quantidade de droga, e dividido. Cada um tem um dono, tem uma logomarca, um logotipo específico. Para se perder, nem todos perdem muito, entendeu? Cada um perde um pouco. No momento da abordagem, os responsáveis pelas drogas conseguiram escapar. A polícia civil agora investiga o caso para tentar identificar os proprietários dos entorpecentes.